Eu tô de pentão, fazendo corre de gringo com essa gata latina, fumando no terrão Dentro da piscina ou hidro, ela quer fuder comigo, eu tô sempre Fala aí seus variados, já faz o sinal da gangue bem bolada, o Liu Koff trazendo os rei épisados Já quero agradecer aos 929 variados, 930 rumo a mil, de mil a um milhão Levando sua música pra várias multidão, quer react com essa música, Liu Koff traz Não quer react, mas quer lançar, Liu Koff também lança, monta o clipezinho e joga na internet Pra divulgar o seu trabalho, sem cobrar nada, só pedindo que você se inscreva Ative o sininho, vê que é parte da gangue E trago pra vocês aí, um som do canal DVS Produtora AI Na hora da música é a resposta, aí Davison Alves Fit com TJ, João MDP, BL163, com MC Farozinho e LD na voz Aí, quem conhece o Davison Alves já sabe que o moleque é o que traz tudo sobre o funk aí O canal dele tá tudo sobre o funk, sobre os cantores, sobre as intrigas, as tretas e etc O moleque é brabo, quem conhece ele, sabe como que é o canal dele Então, já trago pra vocês o som aí Pesado a resposta Bora ouvir então, esse som aí Em 3, em 2, em 1, não esquece Corrente brilhando, relógio estralando Copo cheio, como sempre E armado até os dentes, trajando o recosciente Let's get it! Não é nenhum morro, nenhuma favela, nenhuma comunidade do Rio de Janeiro Não, não é Isso aqui é no Morro das Pedras, aqui na nossa capital Dentro de um carro, bicho, ela quer correr perigo Eu tô de pentão Fazendo corre de gringo com essa gata latina Fumando no terrão Dentro da piscina ou hidro, ela quer fuder comigo Eu tô sempre online Qual o meu boot favorito? Ela me perguntou isso e a resposta é Nike Mais gelo pra ela, me aceita essa bunda Descendo ou vai sentar pro Venom? Noite de guerra, carne e piscina Cortando vários manos da minha favela Apelo por ela, luz que me ilumina todo dia Que saio dessa miséria Noite de festa, conquistei tudo que eu queria E agora eu sou festa Salve pra TRL Se cola na centra ou se perde Ela pede pra eu colar lá na coruja Essa foda quer tirar a minha blusa E o meu tom de pele Pede pra eu usar la coxa Pede pra eu usar la coxa Dentro de um carro, bicho, ela quer correr perigo Eu tô de pentão Fazendo corre de gringo com essa gata latina Fumando no terrão Dentro da piscina ou hidro Na faça do Boex pra aliviar Joga na cara Joga na cara Bando com as corda pra fora O preto tá Favelado, tá em outro patamar Conceito pela Bento Dá um salve no Boga Na garupa uma rabetuda querendo jogar Os moleque de fuga dando grau de rua Favela é paz também cultura e aqui é nós que tá Conceito pela Bento Dá um salve no Boga Na garupa uma rabetuda querendo jogar Os moleque de fuga dando grau de rua Dentro de um carro, bicho, ela quer correr perigo Eu tô de pentão Fazendo corre de gringo com essa gata latina Fumando no terrão Dentro da piscina ou hidro Ela quer fuder comigo Eu tô sempre online Qual meu boot favorito? Ela me perguntou isso E a resposta é Nike Nós já passou sufoco é fato Nós é preto, favelado Tá no corre pelo pão E a melhora da família Vou matar um leilhão por dia Se não amanhã são dois Já porra da cena é nossa Mas não deixa pra depois Sou criada central De um tempão na favela Até que matar não Mas morro por ela Se eu passar de sonato no pé Sorayama Essas mulher vai dizer que me ama Mas na verdade eu já sei que não amo Você gosta mesmo é da minha condição Deve são altos ligou pro João Já que cê sabe então faz uma nova Pra evitar de pegar nos pentão Mas ficou rica e tirou de maró Eu sou criada coruja De um tempão na favela Até que matar não Mas eu morro por ela Eu sou criada Martins E um tempão na favela Até que matar não Mas eu morro por ela Sou criada biquinha E um tempão na favela Até que matar não Dentro de um carro bicho Ela quer correr perigo E eu tô de pentão Fazendo corre de gringo Com essa gata latina Fumando no terrão Dentro da piscina ou hidro Ela quer fuder comigo E eu tô sempre online Com meu boot favorito Ela me perguntou isso E a resposta é Nike Está aí seus variados Mais um som aí Pesado no canal Mais um som aí A resposta DBS produtora Davison Alves Fitch DJ João MDP BN 163 MC Paelzinho Cara LD Na voz Moleque Que som Gostei desse som Estereótipo aí Sensacional Beatzão aí Estralando Tá ligado Beatzão Insano A beatzão aí A letra O flow Cara Gostei bem da distribuição De voz do moleque Uma voz diferente Com a outra Um timbre diferenciado Com o outro Clipe também Qualidade no clipe Clipezão aí Na favela Na comunidade Insano Tá de parabéns Aí O som Qualidade Beat Flow Melodia O trabalho O contexto Em si Dá insano Gostou do som? Lil Koff Glamou Por isso eu trouxe aqui no canal Já desce Diz um like Se inscreve no canal Bora bater mil variados De mil a um milhão Levando sua música Pra várias multidão E não esquece Aqui você tem alguém Que está disposto A te ajudar Que acredita no seu trabalho Sem cobrar nada Só pedindo que traga Sua família E seus amigos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Let's get it Tchau 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 Tchau